Não sou nada, eu pensei Tão pequeno, um grão já arei em tuas mãos Um barco a velas que se abandona Segue o rumo e vai buscando alto o mar Assim me encontro diante de ti Um Deus imenso que por amor se deixa alcançar Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim O teu calor me envolve O teu olhar me acalma E em teus braços o teu amor inflama Minha alma Que posso mais dizer Se o coração já disse Te amo Cantemos tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Vem a fé Vem a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Amém Trindade E a Terno Amor Ao Deus Amém 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 Que contém todo o sabor, oremos.